Tô quase conseguindo pegar da hora, tô quase Ah, não vai dar não, não vai dar não Não vai dar não Melhor a gente parar, a gente tem que economizar a estamina É, tem que economizar, a minha já tá abaixo da metade aqui Tá complexo Ah, mas eles vão fugir, velho Ih, olha aqui uma vinha Passou correndo, mas a vinha não é importante Até porque é um pequeno, não vai dar muita carne Eu quero aquele grande mesmo Vem, como é que tá aí da hora? Tá tranquilo aqui até o momento Tá tranquilo? Beleza Dá pra manter Ah, mas eu acho que a gente vai perder eles de vista Pera aí que eu vou usar o faro, rapidão Vê se encontra alguma pegada Sim, sim, possivelmente vai ter Eita, tem umas pegadas aqui, velho Opa Ô, louco, velho Pra cá, pra cá, vem, vem Bora, bora Bora Você ouviu isso? Ouvi Eu acho que ouvi alguma... Ali, ó Ih, meu Deus Ih, rapaz Ih, tá ali bebendo água Tem um giga ali, velho Opa, ele nem deu bola pros para, né, que passou ali Vamos cercar ele Quer pegar o giga? É Eita, ó Olha o da hora Sinistro Querendo pegar o giga Ó, vou chamar a atenção dele aqui desse lado do lago Chama aí, peraí Deixa eu deitar aqui escondido Vou ficar bem escondido Ih, ele já me viu, não sei Vou deitar, peraí Não viu não? Não Ó, tô deitadinho aqui Dá a volta e chama a atenção E aí eu pego ele por trás Aquele espalho a gente não vai alcançar mesmo Porque eles são muito rápidos Também tô sem estamina Já tão até longe já Ó É, nem sei pra onde foi Olhou pra cá Tá olhando pro outro lado Não, agora ele olhou Boa, boa Dá um grunhido aí, chama ele Isso, isso Aqui vem na isca, rapaz Olha, ele tá indo Conceito de estratégia Isso, leva ele mais pra lá Leva ele mais pra lá Vou agachar, peraí Levantei já Calma aí Deixa eu gostar aí Que ele já tá bem perto do meu lado Tá me ameaçando Tô indo, calma, calma Não luta com ele ainda Faz ele vir pra cá Isso Ele tá olhando pro lado Tá olhando pra ti, ó Ele não viu Vem, vem aqui Ele me viu Não, não viu Aí, boa, boa Cara, que mudança de alvo, né A gente tava pegando uns para E agora é esse giga, coitado Se bem que eu não sei Se a gente vai conseguir derrotá-lo Mas eu acho que sim É dois rex, pô E foi pra cima Tô indo, tô indo, tô indo Traz ele pra cá Ele não me viu ainda, eu acho Ele tá ali no meio, ó Não viu, não viu Tá na costa Já era Isso Ah, mas eu vou ficar sem estamina Mas foi Cuidado Nossa, que isso Aí, consegui Aí, deu mordida nele Me afastei, beleza Isso aí, morde Boa Boa, boa, boa Calma Agora Vai pra cima Agora eu grudo Boa, eu tô sem estamina Ai, acabou Eu vou tentar finalizar com umas mordidas aqui Deixa pra mim, deixa pra mim Tu tá muito... Pronto Agora Aí Foi com uma, véi Só uma Bravo Vou deitar um pouco aqui Peraí, peraí Não pode faltar uma coisa Grito da vitória Ah, é Comemoração Ih, rapaz E eu tenho que me alimentar Sem tela 1 Sem tela 1 E tu aí Sofrer E dá pra ficar de boa Sim, eu consegui encher Mas a carcaça Ela já tá em decomposição máxima ali quase É impressionante Eu já estou com um desangramento agora Só tenho que dar mais uma mordida Como é que tá aí, Dora? Ó, minha tela Deu uma recaída Mas eu tô com uma gota também Dá pra sobreviver Beleza, tranquilo A carcaça já vai acabar E também já tá ficando de noite Então a gente vai ficar por... Ih, já acabou Acabou a carcaça Oh my god Eu vou... Eu tenho que tomar água? Tem que tomar água também? Tem, tem Só ficou com o esteletinho aqui, ó É, ficou Acho que a gente nem precisa mais ficar por aqui Vamos deixar pros carniceiros Os herreiras e os austras Vamos E o velocíaptor Então a gente vai ali Toma água E vaza Vai ficar de noite Então os dilofossauros Sabe que é meio perigoso Um grupo de dilofossauros Tudo bem que a gente é grande, né, mas É, mas... Complicado Eles gostam de caçar de noite E eu tinha ouvido uns por aqui É? Ali pra aquele lado ali Ali pra cima Pera daquela pedra ali Pior que eu não ouvi Eita Teu ouvido tá afiado aí Beleza Aqui é... Aí é Tá louco Ouvido profissional aí O meu não é tanto Tá, vou deitar aqui Então recuperar O sangramento E também Até ela aqui Deixar Já limpinha E ficar escondido aqui No meio do mato Já se passou uma noite inteira E vocês não acreditam, pessoal Chegou aqui um grupo de anquilosauros de noite E colocaram um ninho Sério A gente ficou em volta só A gente não decidiu atacar Deixamos ele ali estabelecer um território Né, da hora? Sim Mas olha só Ali, ó Tamo criando Tamo criando Isso mesmo A gente tá cultivando aqui Os anquilosauros Conceito de estratégia Até que a gente tombe a vantagem ali, né? E eles não viram a gente Porque a gente ficou escondidinho Tentou caçar alguns avaceratops, né? Pra sobreviver e tal Até por isso Eu nem tô com tanta fome assim Embora ali vocês podem ver Que tá um pouco acima da metade Mas deu pra caçar uns avas E sobreviver Agora a gente tem uns anques Pra poder caçar Aquele ali já tá gordinho, né? Já tá pronto pra segurar Vamos tentar pegar uma fêmea Porque daí a gente não destrói o bando Vai ter outra fêmea ali ainda pro macho Vindo aqui, ó Se afastando do bando Peraí Ó, eu vou primeiro E tu vai atrás Vai ser uma filhinha Eu dou a mordida E tô a mordida depois Beleza? Ok, beleza Olha, acho que ele viu Não, não, não viu Bora, bora, bora Vai, vai, vai Aí, toma Aí, mordi Pronto Pode ir Vai Mordi uma Ih, rapaz, bati a cabeça na árvore Aí Eu vou morder Aí, acertei Vai, vai, vai Mais uma Boa Mordi Eu acho que eu não tomei nenhuma Aí, acertei Já era Sai Vasão Sai daqui Nossa comida Pronto Ih, eles tinham dois ninhos Eu achei que era só um Não, ainda não Não Deixa eu ver Acho que tinha Ah, não, não tem não Não tem não Ainda não É, pelo menos a gente não destruiu uma família de verdade com filhote e tudo Só estavam começando ainda É, estavam começando ainda Bom, pelo menos agora a carcaça de anquilosauro dura bastante Vai ser muito bom Vai ser perfeito, na verdade Vamos ficar aqui do lado Então eu vou descansar porque essa corridinha aí foi meio brusca e eu fiquei com abaixo da metade quase É, minha stamina tá boa aqui ainda Descansa aí que eu vou fazer a vigia aqui Vai ficar patrulhando aí Tu ainda tá machucado? Eu já tô curado completamente e tu tá de boa Ou tu tomou alguma rabada do Anki? Não, acabou que só uma feridazinha de leve mas dá pra ficar tranquilo Ah, beleza então Tá tranquilo, tá de boa Tá, vamos ficar aqui guardando então Ficar patrulhando aí Olha lá o da hora tentando pegar o ave Tá aqui a vinha Ih, rapaz, ouviu? Que isso? Eita Acho que eu vi que eu não tô saindo por aqui Foi impressionado aí Eu não sei pra onde direito, na verdade Foi aqui nas minhas costas Ih, rapaz Ih, tô vendo eles, tão vindo Onde tu tá? Aqui, eu tô atrás da pedra, eu Eles tão ali, ó Cara camuflado ali, velho Eita Vamos se esconder aí É um giga? Ah, é só um, velho Ah não, são dois Ih, não, tem mais um ali, ó No meio da vegetação Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo Vem aqui, cara, eu tô sozinho Tô chegando Olha, tô em posição de bote, querendo me pegar Mas eu acho que esse aqui é pequeno, ou não? Ah, não Não é não Ih, que nem a carcaça do anquilossauro E agora? Acho que eles vão ter que passar pela gente Eu acho também Vamos lutar então Pó vim, giguita Vai vim na minha? O outro aqui tá decidido, ó Acho que ele vai vim, nossa Vou dar uma ameaçada Vai ficar perto, hein Ó, ameaça aí O outro tentando flanquear ali, ó Acho que a gente não vai ver ele Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo Foi, foi, foi Vou atrás dele Isso Calma, calma Não, fugiu, fugiu Fica aí com esse aí brincando Tá Ih, rapaz, luta de mano a mano agora Ó, tá vindo Quebrei Quebrei a perna dele Beleza, quebrei a perna dele Vou deixar esse aqui com a perna quebrada e vou ir te ajudar Conceito de estratégia Mordi Tô indo Calma, calma, calma Aí, já era Mordi de novo Errou, mordi Cuidado pra não tomar muita mordida Porque giga é sinistro Sim Ó os dois com a perna quebrada Caraca, velho Meu Deus Deixa eu me afastar disso aqui, peraí Caraca, é muito rápido O giga com a perna quebrada parece um velocista Meu Deus, subi na pedra Cuidado Tô indo, tô indo, tô indo Isso Aí, mordi Beleza Aí, mordi esse aqui Ih, rapaz, tô com três sagramento Elimina um direto aí, ó Porque eu já tô com três sagramento Vou tentar lutar com esse daqui, ó Ele tá vindo na minha direção Aí, ó Chamei a atenção dele Vem, vem, vem Tô indo Opa Aí Sai, sai, sai Aí, consegui Caraca Boa Ei, habilidade Pode falar Um trabalho Eita, indo pra baixo da água, velho Tá nem aí Boa, boa, boa Vai ali, bora Ih, rapaz A situação tá pra lá Caraca, velho Não cai, velho Derruba ele Aí, já era Um já era Expulsa Aí, ele tá saindo Ele tá saindo Conseguiu Caraca, deitei direto aqui Peraí Que isso Mas a gente foi bem Foi bem, foi bem Boa Ó, foi embora o Giga E é sobre esta batalha épica Que a gente finaliza por aqui Espero que você tenha gostado O Giga lá foi embora Pelo menos eu acho que ele foi embora Não sei Acho que sim, né Desceu aqui no meio do mato Ele pediu socorro também, né Da hora Acho que ele fugiu Sim Mas bom, então é isso Galera, não se esqueça aí Não se esqueça aí de entrar no canal do Da Hora Que vai estar na descrição do tópico fixo, beleza? Muito obrigado a todos aí Não se esqueça de deixar o seu like também no vídeo E valeu E tchau Fui Falou, pessoal E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.